Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay de Elfos, que é um deck que muito provavelmente vai ter coisa nova em MH3, que é a coleção que vai sair daqui dois meses, daqui um mês e meio, né, em metade de junho. Por que que eu sei que vai provavelmente ter coisas de Elfos? Porque já saiu um spoiler no início do ano, faz uns dois meses, que a Priest of Titania, né, essa carta aqui, ela vai ser reprintada, então ela vai ser incomum em MH3, isso saiu faz uns dois meses já, tá? E isso o que me indica? Que vai ter, né, Elfos nessa coleção, então vai ter uma pegada tribal de Elfos ali para o draft de MH3 e, consequentemente, vão ter cartas possivelmente novas aí para o deck de Elfos para dar uma reforçada. Então é algo muito bom, né, essa possibilidade, apesar de que a Priest é um reprint. Eu acho até que, aproveitando, eu já vou até falar aqui sobre, né, falar sobre o patrocinador aqui do canal, que é a Liga Matic, mas depois eu continuo falando sobre o deck, tá? Mas nesse mês de abril, que está acabando agora, concorra 50 kits para lançamento de Os Fora da Lei de Cruzar, em Cruzilhada do Trovão. E já está virando o mês, né, então, próximo mês, né, provavelmente vai ser uma outra, uma outra, né, uma outra, não propaganda, mas uma outra promoção aí bem legal. Essa carta, ó, realmente aqui, ó, MH3, ainda não saiu o preço, mas ela está R$26,00, né, então muito bom, né, porque o Elfos precisa de quatro cópias, então pensa só, só de tu ter o playset dela já é R$100,00. Agora, né, reprintando ali, ela vai ser como em comum, né, então, se fosse como comum, baixaria mais o preço, mas como ela vai ser como em comum, acho que vai baixar para uns R$10,00, algo assim que, né, fica muito melhor do que R$26,00. Convenhamos que R$10,00 é um preço melhor do que R$26,00. E outra coisa, em relação também aqui à Liga Matic, caso vocês queiram comprar, né, fica a dica, né, no caso da Priest of Titania, vamos esperar aqui, né, daqui um mês e meio, ver quanto que vai ser o preço e tudo mais, né, quando sair a coleção, mas utiliza aqui o Marketplace para participar dessa promoção, a cada R$100,00 em compras, vocês ganham um cupom, e cadastrando o código WEBER, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção da Liga Matic, então a chance de vocês ganharem é muito maior. Estamos utilizando aqui a lista do Boquinha, que fez 5-0 recentemente, Boquinha é um jogador de São Paulo que, inclusive, eu joguei contra ele pessoalmente aí no final do ano passado, no Nacional Pauper ali, que a gente jogou numa loja que patrocina o canal, que é a Citadel Hobby Store, e foi bem legal enfrentar ali, né, inclusive eu nem conhecia, assim, o tipo Nick, que ele jogava de Elfos, depois que ele começou a jogar bastante de Elfos, fazer muito 5-0, então muito legal, muito legal essa lista, inclusive, ele tem mandado muito bem nas listas de Elfos que ele tem feito, né, ele e o Bnoro, né, dois jogadores aí que tem utilizado aí do arquétipo, aqui nesse caso, algumas coisas que chamam a atenção, Third Path Savage, 3-2 barra 3, paga 7, compra 2, muito bom ali, né, para encher a mão, joga em volta do Cannonade, do Breath of Weapon, por ser 2 barra 3, um mesca de venda do main deck, também é bom para jogar em volta, primeiro que não morre, né, porque é uma criatura tanto dragão quanto pirata, né, de todos os tipos, mas ela, quando entra no campo, tu exila uma criatura tua para exilar um artefato ou encantamento, é uma forma de lidar com o Makeshift, com o Journey, entre outros encantamentos, All Dead Glitters também, Vine Shaper Prodigy, duas manas, com o Kicker mais duas manas, no caso, uma azul e uma qualquer, ela é uma 2 barra 2, quando entra no campo, tu olha as três, daí tu coloca uma na mão, o resto no fundo, então é uma carta muito boa para tu achar o que tu está precisando, né, porque tu olha as três, então é uma criatura que é uma Kentrip, isso é muito, muito bom. Quatro Edway, quatro Elidia de Stompid, um Tuk Tuk, que dá ímpeto para todas as criaturas, para ela entrar e já sair batendo, ganhando vida, aqui no caso é o Wisher no sideboard, um General Zente, que pode pegar uma Floresta Básica, ou Tangled Islet, que é um terreno Floresta Ilha, três Arborelfe, né, que desvira a Floresta Alvo, então pode desvirar aqui, posseide, isso é muito útil, né, vamos supor que tu tenha uma Blue e um Dispel e só tenha um dessa mana aqui e um Arborelfe, tu pode desvirar para ter essa mana azul, isso é muito interessante, né, muito bom. O que mais? Quatro Priests of Titânia, carta aí que vai receber reprint, né, e assim, como eu falei, eu não sei quais cartas que vão sair, né, mas eu acho muito provável que vai ter uma ou duas cartas ali que vão possivelmente jogar no Elphus ali nessa coleção nova, né, também por isso que eu estou trazendo a gameplay. E uma questão do Elphus que eu acho que é muito importante é o Sideboard, por quê? Porque o Elphus, ele é um deck que sofre muito com o Sideboard, então tu ter um Sideboard bem montado, que vai conseguir combater as principais fraquezas, é muito importante. Então, duas Blue Elemental Blast contra Crark, Cannonade, Breath Weapon, End Defestivitz, Galvanic, Bolt, tudo que possa imaginar. Dois Dispel, né, então tu anula Instantânea, dois Envelop, anula o Feitiço, pode anular End Defestivitz, e aqui também anula Drawing Sorrow, anula também, esqueci o nome de outros, é, também tem um outro que é o Arms of Radar, o Dispel pega, né, um monte de Instantânea, como Breath Weapon e tudo mais, um Gorilla Shaman, né, para destruir artefatos, né, um Valakut contra a Turbo Fog, né, tem uma forma ali de causar dano de forma direta, é importante, dois Sandstorm contra a Monorédicul Dota, dá um de dano em cada criatura atacante por uma mana verde, é tipo um Electriker na cor verde, só que é a criatura atacante, né, o oponente teoricamente pode jogar em volta, e só dá um de dano, né, um Scattershot, que é um Elph também, então pode matar ali várias criaturas com voar, desde que seja um 1 barra 1, né, Masked Vandal, também ali, vai exilar artefato e encantamento, mais dois aqui no sideboard contra partidas específicas, como W Glitter, Boros Glitter, Grixis Affinity, dois Wellwisher aqui no sideboard para ganhar um pouco mais de vida em algumas partidas específicas do metagame. E é isso aí, galera, vamos então para a gameplay, espero que vocês gostem, e estou bastante animado aí para saber quais vão ser os Elphos, se vai ter, né, pode ser que não tenha nenhum Elfo que vai jogar no Elphos aqui, né, pode acontecer, mas eu estou apostando, né, que vai ter um ou dois Elphos que vão acrescentar ali, seja cartas novas ou seja downshifts, né, que pode acontecer das duas coisas nessa próxima coleção de MH3 que vai ser lançada em junho. Então vamos ficar aí no aguardo e na expectativa. Bora então para a gameplay, espero que vocês tenham gostado aí. Bora, galera, vamos aqui então para a gameplay com Elphos. E assim, galera, é o deck que eu mais, que eu menos gosto de enfrentar é Monohead de Elphos, sinceramente. Eu acho, sinceramente, que Monohead é o grande motivo do Elphos não ser um deck bom no metagame. Eu acho que eu faço uma Jaspera, eu poderia fazer o Nettle também. Vamos fazer uma Jaspera aqui e vamos passar. É, o problema é que a Jaspera é caso o oponente faça um Goblin Tomb Raider, né. Não tinha pensado nisso. Tá, então é o Hack dos Burn, não altera muito, é tão difícil quanto essa partida, ainda bem que eu não fiz o Nettle. Então aqui a gente vai... Eita, comprei uma floresta. Tá, então vamos baixar a floresta. Eu acho que aqui eu faço Nettle. Que daí vai travar o ataque. E eu vou fazer a Priest of Titania. E vamos desvirar aqui o Nettle para travar os ataques. Daí a gente coloca a floresta na mesa para ter mais mana no próximo turno. E vamos ver como é que vai ser. A gente já tem a mana azul, né, para talvez spikar aqui uma Distante Melody. É uma partida bem difícil ali, o Hack dos Burn, né, no geral, porque tem as emoções e tal. Talvez no G1 dê um pouco para fazer um pouco mais de coisa, né. Um pouco mais. O oponente, não sei se ele sabe, mas... Ele tem que matar as criaturas e utilizar as criaturas dele, ou dela, para atacar. Essa é a estratégia, tá, dos Burn. Por isso que eu tenho tanto medo desse deck no geral. Mas eu tenho a impressão que muita gente não sabe dessa estratégia, que é acabar dando os Burn de maneira direta. E isso não funciona, tá. Contra elfos, tu tem que utilizar os Burns para matar as criaturas. E somente as criaturas. Então o oponente fez ali o Bolt, né. Mas aqui é muito bom, né. O Neddall, ele trava o Kessig e trava o Voldar. Então não dá para atacar com as duas. Beleza, vamos começar então... Fazendo no lead da Stampied. Eu acho que é isso. A gente faz a Floresta, faz a Quirion. Vamos ver, vamos ver o que vamos achar também. É, mas é uma pena que... Nossa, aí sim, hein. Aí o deck veio. Inclusive veio uma carta que eu gosto muito junto com o Neddall. Que é a Quirion Ranger. Ela é muito boa com o Neddall Sentinel. Justamente pela maneira como elas interagem. Vocês vão entender agora o que eu quero dizer com isso. Porque a gente usa aqui o efeito do Biriclore. E vai poder gerar uma mana. Daí a gente faz o Neddall. Ou seja, os dois Neddalls agora eles conseguem sempre gerar mana verde neutra, digamos assim. Neutra no sentido de que... Gera uma mana, faz uma mágica verde. Daí desvira. Ou seja... É como se a gente estivesse pagando zero, de certa forma. Nas criaturas. E outra, né. Eu não sei se vai ser o caso aqui. Até acho que não. Mas talvez de tentar fazer o tuk-tuk. Mas acho que não é o caso. Mas no próximo turno, com toda certeza, né. Então a gente comprou muito bem aqui. Uma pena que não dá pra atacar. Bom que a gente tem agora três fontes de mana azul, né. Pra Distante Melody. Eu não lembro agora se esse deck aqui ele tem... Eu não lembro se esse deck ele tem... Alguma forma pra ganhar vida. Tipo um Elwisher. Deixa eu ver a lista aqui rapidinho. Eu não tenho Elwisher no deck. Eita. Caramba. Nenhuma. Nenhuma Elwisher. Ô louco. Tá, a gente poderia fazer um tuk-tuk. Mas eu acho que não vale a pena. Acho que eu só vou passar. É, vamos só passar aqui. É, atacar o oponente não vai mais. A gente tá com bastante vida. Apesar do Kessig estar na mesa. A gente tá com bastante vida. E assim... A tendência é que essa Distante Melody feche o jogo, né. Porque com ela... Ela vai poder descartar uma ou sacrificar um Terreno. Mas com a Distante Melody a gente possivelmente, né. E provavelmente vai achar um Tibberwatch Elf, né. Daí a gente faz o tuk-tuk com ímpeto e o Tibberwatch com ímpeto. Também a gente pode achar uma Priest of Titânia. Esse tipo de carta. Ok, a gente teria a opção de dar o Double Block. Se quisesse. Mas aí o oponente, sei lá, pode ter um Galvanic. É, eu acho que é melhor preservar o número de Elfos na mesa. Acho que é a melhor que a gente pode fazer aqui. Então o oponente sabe disso. Por isso que tá... Batendo dois, a gente vai a doze. Tem duas na mão. Bora lá. Nossa, muito bom aqui, né. Inclusive, vou fazer o seguinte. Ah, tem um problema. O oponente pode ter um Bolt pro tuk-tuk, né. Olha, deixa eu pensar. É, eu acho que vai matar aqui a minha Priest of Titânia em resposta. Vamos desvirar aqui os Neddles. Opa. Desvirar o Neddle. Se entrar, GG. Posso garantir isso pra vocês. Vamos fazer aqui a mana azul. Distante Melody pra Elfo. A gente vai comprar todo o deck. Beleza. Como eu falei aqui também, né. A questão do... Timber Watch. Que é muito bom. Com ímpeto, né. Inclusive, já entra se protegendo. A gente faz a Kyriam. É, a gente podia ter gerado mana, né. É, e na verdade... Tipo... Vamos fazer... Na verdade... Vamos fazer aqui o... Coisa primeiro. Então vamos fazer aqui pra verde. Fazer um Endway pra criatura. Vamos dar bastante dano aqui. Eu acho que a gente já tem Letal na mesa. Só com essas duas aqui, né. Mas vamos lá. É, beleza. Então o oponente concedeu. Mas basicamente, Timber Watch, a gente batia com tudo. Quando o Elfo que não bloqueasse, a gente usava Timber Watch duas vezes, três vezes. Quantas vezes fosse necessário. Bom, vamos colocar o Wellwisher aqui nessa partida. Vamos colocar a Blue Elemental Blast. Eu acho que Dispel dá pra colocar também. O fado é que, tipo... Se forem de The Festivities... O Dispel não pega, né. Mas o Envelope pegaria. Talvez eu colocaria, tipo, um Envelope, um Dispel, algo assim. Não sei. Tuk Tuk. Criar um Ranger. A gente tem que... Talvez tirar um pouco dos Elfos, que já era humano, assim. Tipo, mais... Um barra um, digamos assim, né. Tirar uma Priest of Titania. O Masked de Venom não me parece uma carta boa. Acho que eu vou tirar um Vine Shaper Prodigy. Acho que eu vou tirar a Ligia de Estampede, já que eu tô entrando com muito Instantâneo e Feitiço. Tirar mais um Ligia de Estampede. Ah, pior que Gorila Xamã me parece uma carta boa também. Acho que dá pra ser... Ah, pior que o Dispel também, ele anula bastante coisa, né. Acho que eu tiro uma Distante Melody também. E eu vou ter que tirar mais uma 1 barra 1 aqui do deck. O Vanguard é uma boa, porque se protege, né. Biriclore e a Mana Azul é importante. Third Path Savant. Acho que isso aqui a gente tira. Acho. Não tenho certeza, mas eu acho que a gente tira. Eu não sei. Se a gente ver o End of the Festivities, eu acho que eu entro com 2 Envelop. Tá, eu acho que a gente equipa essa mão, né. Um terreno, mas não há um deck que... Tem muitos terrenos, então o terreno é meio que a média, né. Das mãos iniciais. O opponent moligou a 6, o que talvez reduza um pouco o número de remoções. Quem sabe. Vai fazer ali a Jagged Barrens. Uma 19. Ok, bom draw aqui. Vamos fazer uma Jaspera. É, poderia talvez, por conta do Biriclore, ter feito o Nettle Sentinel aqui. Apesar de que... Acho que tá de boa. Acho. Não, meio complicado. Ah, vai matar a Jaspera aqui. O opponent sabe jogar com o Hack dos Burnt contra Elfas, tá? É assim que se faz. E fez a bounce. É exatamente isso que tem que fazer. Ok. Eu tenho que cuidar pra não colocar duas 1 barra 1 na... Ao mesmo tempo. Tá, então vamos fazer a Kirion. Nossa. Tô com medo dessa Invela pra ficar meio travada. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui. Ao contrário do que eu falei, né? E daí aqui a gente faz o... O Nettle Sentinel. Na real, eu acho que é a Jaspera aqui. Que a gente vai fazer. E daí é o seguinte. Se o oponente for fazer um End Defestivities. A gente desvira... A Kirion. E faz a mana azul. Pra anular. Aí... Aí tá de sacanagem, né? É, galera. Vamos pro próximo. Vamos pro G3. Vamos pro G3. Vamos fazer uma mudança aqui. Vamos colocar mais um Dispel no lugar do Envelope. Então tá, né? Eu acho que eu tenho que colocar a Lead da Stompid. Na verdade. Masked Vandal. Não, Masked Vandal eu acho que dá pra tirar. Por mais que tenha ali os terrenos artefatos, eu acho que o Gorilla Shaman acaba sendo melhor pra essa função. Até por pegar vários Blood Token e tudo mais. Ok. Vamos equipar. Aqui esta mão. Começar de Arbor Elf. É, aqui tá bem bom, né? Se a gente conseguir fazer as manas. A gente vai poder ter o... O Endway, o Lead da Stompid. Então a gente sempre vai estar forçando o oponente a ficar matando as nossas criaturas. É foda-se tomar um End Defestivities no turno 2 só, né? Isso é um problema bem grande aí que pode acontecer. Eu até poderia, parando pra pensar agora, fazer uma coisa que é o que eu vou fazer, na verdade. Que é fazer um Endway aqui. Criatura. Tá. A gente milou uma floresta e uma floresta-ilha, né? Faz parte. A gente tem que achar uma Hydro Blast. Seria muito útil aqui. Ok, matando ali. Quando a gente tá jogando certinho, a gente tá tentando, né? Tá tentando fazer aqui o que dá, mas... A gente sabe o quão difícil que é a parada. Vampire's Kiss. Cinco na mão. Timber Watch. Ótima carta. Acho que eu faço aqui. Faço um Beric Lore. A gente gera uma Mana Verde. É, eu acho que eu vou tentar aqui... Meio que... Fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer esse Timber Watch e forçar o oponente a ter o Cannonade no próximo turno. Porque assim, se não tiver o Cannonade... A gente não baixou o terreno ainda. Vamos fazer o Timber Watch Elf. É, vamos... A gente vai all-in aqui, tá? A gente vai all-in. Talvez seja um overextend em relação ao End of Festivities. Esse Arbor Elf. Mas... Não tem problema. Vamos lá. Momentos da verdade. Acho que tirando o End of Festivities ou o Cannonade... É GG, tá? É, se bem que pode matar o Timber Watch também, né? Mas vamos ver como é que vai ser aqui a parada. É, eu devia talvez ter... É, não. Se bem que... Beleza. Então, tá. Matou o Timber Watch. Vai abaixar um terreno virado. Kit Imp. Alms of the Vain. Tá. Tá. É, não. Realmente, não tinha... O jogo não acabou, né? O Tim Lighting ali no Timber Watch já ganha bastante tempo. Mas, assim, não tem o Cannonade, né? Pelo menos não começou o turno com o Cannonade na mão. Ok, uma boa carta. Vamos virar aqui o Nettle primeiro. Fazer o lead desse Tampede aqui. Vou pegar tudo que dá. Tuk, tuk. Mais dois Vanguard. Olha, eu acho que vai dar pra ganhar, hein? Quer dizer... Vamos ver, vamos ver. Aqui a gente vai fazer um Vanguard. Daí vai fazer ali. A gente vai ter umas criaturas bem grandes aqui, né? Nesse board. Agora, vamos fazer aqui Mana Verde. A gente faz... Outro... Elvest Vanguard. Coloca o marcador ali, né? A gente tá com 15 de vida, né? Esse é o maior problema, digamos assim, né? Mas... Mas eu acho que a gente consegue ganhar. Por isso que o Vanguard é tão bom nessa partida, né? Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou ter que fazer aqui. Fazer outro Vanguard. É, eu não vou ter o ímpeto só, né? Paciência. Paciência. Então, aqui a gente faz a Jaspera. E vamos bater com o Nettle e o Arborel. Colocar o marcador em tudo. Ou seja, se tiver um Cannonade, vai ficar dois vivos ainda, né? É, aqui a gente não consegue mais... Fazer o tuk-tuk. Então, vamos bater três e vamos passar. Vai a 21. Eu só tenho uma Jaspera, né? Se eu tivesse duas, eu poderia bloquear o kit em ímpio, se fizesse. Mas é aquilo. Tipo, End of Festivities, fica um monte de criatura na mesa. Se for Cannonade, vai ter que gastar todo turno, né? E a gente vai ficar com dois bichos na mesa. É, um Cannonade ainda é bem chato, né? Vamos ver aqui o que vai fazer com esse Fire Temper. Eu acho que vai matar o 3-3 aqui, se eu fosse chutar. Mas, sei lá, talvez vá na vida também. É, realmente. Matou o 3-3. Agora eu tenho que achar um Elfo, pelo menos, pra... Colocar bastante marcadores. Duas Manas. Cast Down no 4-4. Ou fez o outro Vampire's Kiss. Casting to the Fire. Matou a Kirion e o Birklori. E eu não desvirei o Nettle em resposta. Ah, meu Deus. Ah, beleza. Ainda bem que veio aqui. É isso, né? Então, vou fazer a Kirion. Colocar marcador nas paradas. Eu não sei se eu quero, tipo, fazer o Tuk-Tuk. Eu não vejo tanta necessidade. Acho que é melhor bater com tudo mesmo. Ah, se bem que eu ia ter o ímpeto da Kirion, né? É, ia dar na... É. Peraí. Podia ter feito, talvez, na segunda Main Phase. Ah, podia ter feito na segunda Main Phase. Piranha March. Vamos a 14. Esse terreno aqui é tipo o terreno novo, só que ele é só preto. Eu não sou muito fã desse terreno, tá? Vou ser bem sincero. Eu gosto da Ping Land, né? Ou do terreno novo. Aquele aqui da Undidana. Mas esse aqui, que é só mana preta e entra virado. Eu acho que fica com muita... Muito ponto negativo, sabe? Uma cor só, entra virado. Um grande apelo do terreno novo é ser de duas manas. Então, eu acho que acaba ficando bom também por conta disso. Aqui a gente vai a 11. O oponente vai a 11 também. E, inclusive, aqui a gente tá no letal, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E mais o draw do turno, que eu não sei o que que seria. Mas é isso aí, galera. Essa foi a gameplay de Spell. Olha aí, muito bom. Essa foi a gameplay de Elfos. Espero que vocês tenham gostado aí. Grande abraço pra todo mundo. E vamos que vamos aí, valeu boquinha aí pela lista.